Cuidado com o que diz. Hoje quero alertá-lo sobre o poder das palavras, pois aquilo que emanamos tem poder para criar ou destruir, para curar ou prejudicar. De acordo com a Kabbalah, a tradição mística do judaísmo, as letras hebraicas não são apenas símbolos, mas forças reais que têm o poder de provocar mudanças nos reinos físico e espiritual. A palavra abracadabra é frequentemente relacionada à mágica, mas poucas pessoas sabem que ela tem origem na língua hebraica sendo uma combinação de palavras que significa eu criarei enquanto falo. Frequentemente consideramos a linguagem como uma ferramenta de comunicação, negligenciando suas propriedades mais profundas e quase mágicas. Tradições e culturas antigas sempre reverenciaram o ato de falar, muitas vezes o equiparando à magia. Quando verbalizamos nossos pensamentos, não estamos apenas comunicando, estamos também invocando, manifestando e às vezes até profetizando. O ato de escrever, além de seu sentido literal, também pode ser visto como uma dança ritualística de símbolos, cada um carregando uma história, um poder. Palavras são frequências vibracionais que moldam a realidade. Cada palavra falada, cada sílaba, reverbera com uma frequência vibracional única. Imagine jogar uma pedra em um lago. As ondulações que se formam podem ser comparadas ao impacto vibracional que as palavras causam no campo quântico, onde tudo é energia e vibração. Afirmações, por exemplo, ao declarar repetidamente uma intenção positiva, você não está apenas se motivando, mas também colocando em movimento energias que podem moldar eventos e circunstâncias. A afirmação, eu sou, é um exemplo disso. Duas palavras simples, porém tão poderosas. Cada afirmação que a segue não apenas define nossa auto-percepção, mas também envia uma mensagem clara ao universo. Ao afirmar, eu sou confiante, você não está apenas impulsionando sua auto-estima, mas também se alinhando com energias que promovem confiança. Porém, é importante lembrar que afirmações negativas também têm o mesmo efeito e impacto. Ao se conscientizar de seus pensamentos, emoções e padrões limitantes, você pode interrompê-los e desencadear mudanças positivas em sua vida. A observação constante de seus pensamentos e comportamentos negativos pode impedir que eles persistam, permitindo que você crie uma nova realidade alinhada com seus desejos mais profundos. Temos que entender de uma vez por todas que aquilo que emanamos para o universo, em termos de vibração, retorna para nós na mesma frequência. Quando suas energias internas estão em harmonia com as energias do universo, você está em estado de alinhamento vibracional. Isso significa que você está vibrando em uma frequência que atrai experiências e circunstâncias positivas para a sua vida. A ciência moderna tem demonstrado que nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto em nosso bem-estar físico e emocional. A física quântica nos ensina que nossos pensamentos são energia e que a energia segue a intenção. Portanto, se você se concentrar em pensamentos positivos e cultivar emoções elevadas, estará sintonizando sua energia com as vibrações mais elevadas do universo. Isso abrirá as portas para uma vida abundante e cheia de possibilidades. Existe um fenômeno quântico fascinante chamado o efeito Zenão, Nome em homenagem ao filósofo grego Zenão de Eleia. Essa teoria postula que a observação contínua de um sistema pode impedir sua evolução ou mudança. Em termos simples, quando você observa algo repetidamente, o sistema permanece no mesmo estado, como se estivesse congelado no tempo. Essa observação constante impede o sistema de se desenvolver ou de manifestar um resultado diferente. Elevar sua vibração é essencial para criar uma vida plena e satisfatória. Quando você está vibrando em uma frequência alta, está alinhado com o fluxo natural do universo e atrai experiências positivas para a sua realidade. Por outro lado, quando você está vibrando em uma frequência baixa, está sintonizando com energias negativas e atrai experiências indesejáveis. A elevação de sua vibração permite que você se liberte de padrões limitantes, medos e crenças autossabotadoras. Quando você está em um estado vibracional elevado, você se torna mais criativo, focado e capaz de tomar decisões alinhadas com seus valores e desejos mais profundos. Além disso, você se torna um imã para oportunidades e sincronicidades que o ajudarão a alcançar seus objetivos. Existem inúmeros métodos para alcançar isso e uma fórmula em particular enfatiza o papel significativo da paixão. Imagine uma chama dentro de você. Esta não é apenas uma ideia, mas o cerne de sua existência. Essa chama, essa empolgação é uma força orientadora que nos impulsiona em direção ao nosso verdadeiro propósito e frequência mais alta. O processo não é sobre escolher atividades arbitrariamente. É sobre reconhecer e abraçar verdadeiramente o que agita nossa alma. Ao agirmos de acordo com essas paixões, nossa frequência vibracional aumenta, nos tornando mais alinhados com o nosso verdadeiro eu e com o universo. A jornada é interminável, mas cada passo conta. O crescimento é um processo contínuo. À medida que evoluímos e mudamos, nossos interesses e paixões se adaptam. Uma vez que tenhamos agido com base em uma paixão particular e a levado o mais longe possível, é essencial reavaliar nossos sentimentos e descobrir a próxima centelha de interesse. A vida não é estática, assim como nós. Ao explorarmos um interesse, outro pode surgir, levando-nos a uma direção completamente nova. Buscando e perseguindo continuamente essas faíscas de empolgação, permanecemos em um estado dinâmico de crescimento. Esta jornada contínua é um testemunho de nossa adaptabilidade e nosso compromisso com a evolução pessoal. Devemos acreditar no poder da positividade, independentemente dos resultados. A vida é imprevisível. Nem todos os esforços resultarão em sucesso e nem todos os caminhos levam à felicidade. No entanto, eu quero enfatizar a importância de manter uma mentalidade positiva independentemente do resultado. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Enquanto uma o vê como uma falha, a outra o percebe como uma lição. Mantendo-se positiva, a pessoa pode extrair o valor até de situações desfavoráveis. Essa resiliência não é sobre otimismo cego. É sobre entender que cada experiência, desejável ou não, serve a um propósito. Com essa mentalidade, podemos aproveitar cada evento como uma oportunidade de crescimento. Devemos promover uma busca incondicional pela paixão. É fácil se apegar aos resultados. Muitas vezes, empreendemos tarefas com um objetivo específico em mente. No entanto, é aconselhável evitar uma abordagem condicional especialmente ao seguir nossas paixões. Para realmente levar nossa frequência, devemos buscar nossas paixões pelo seu valor inerente, não pelas recompensas que elas podem trazer. Quando anexamos condições às nossas ações, nossa verdadeira empolgação é contaminada por expectativas. Agindo pelo puro amor ao ato em si, mantemos nossas energias puras e nossas frequências elevadas. O ruído do mundo pode ser avassalador. Desde o momento em que nascemos, somos inundados com mensagens sobre quem deveríamos ser e como deveríamos pensar. Este condicionamento social frequentemente abafa nossa voz interior, levando a uma mente repleta de tagarelice e dúvida. Este tagarela não é nossa verdadeira natureza. É um produto de anos de influências externas. Reconhecendo e desafiando essas crenças condicionadas, podemos descascar as camadas de expectativas sociais e redescobrir nosso eu autêntico. Neste estado verdadeiro, a clareza emerge e podemos navegar pela vida com confiança, livres de distrações desnecessárias. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de escrever nos comentários faz sentido para mim. Se você busca por uma maneira eficaz de elevar sua vibração, o SyncMind desenvolveu um programa com frequências θ que desperta nossa inteligência interior e é super simples e fácil de usar. Basta apenas um fone de ouvido. Clique no link na tela ou nos comentários para uso imediato.